Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos gravando conteúdo aqui para o nosso canal, o final da internet está meio horrível, então vamos gravar um conteúdo aqui, Inter e Cuiabá, o som está muito alto aqui nos cantos, já foi falado 20 vezes esse negócio de som, que maravilha, falar e não falar dá no mesmo, aí a nossa associação faz um vestido, conversa, mas não adianta nada, falar e não falar, acho que nem em boate tem um som tão alto se contém no lugar, não é problema, deixa assim, E aí Rafael Anelli, o que o amigo acha aí, vou mostrar aqui o campo, o que o amigo acha aí, vamos ver se você se mostrou aqui, não, não, não consigo, o que o amigo acha aí desse jogo, Inter e Cuiabá, É, hoje o Inter deveria atacar bem, né, fazer uma coisa bem ofensiva, que ele iria ganhar, né, nós não podemos deixar acontecer o último vencedor do primeiro turno, que foi um a um, lá em Cuiabá, hoje tem que ser bem ofensivo, tem que proteger a casinha do Daniel, não tem o franguinho, né, tem que ser bem ofensivo, tem que aproveitar que o adversário está mal, para fazer os gols, né, tio. E tem que dizer uma coisa, né, o Inter Nacional fez um grande jogo lá em São Paulo, contra o Corinthians, e, me pareceu assim, me pareceu não, é a minha opinião, o problema do Inter é o gol, o Daniel, infelizmente, já foi dado várias chances, vem falhando, pior que as falhas são momentos decisivos, comprometem, e quase comprometeu o jogo de Domingos, se não fosse aquele golaço do Alan Patrick, onde Plaka jogou o maior currículo do campeonato, se não fosse aquele gol, acho que, não sei se o Daniel estaria hoje no jogo. O Irã, estava falando com o Rafael, o Irã, a maior partida que eu vi por ele, foi o Irã, esse dia, é, aí, se enterrar na bancada, o cara tira tudo, sem grande. Eu tive que ir ao perguntar, o pau, não é assim, eu não era amigo, não era assim, muito aceitado na época. Eu não, eu não, foi o maior partida do jogo do Flamengo, mas, o Flamengo tinha, 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 uma boa mão das pitadas, perdeu em curva no ônibu, então, o Flamengo, eu não era mais, como teve a chance que, eu não sei se viu o que nada, assim, Naquela época, em 2000, o Inter tinha goleiro, voltando aqui o nosso assunto, o Irã foi um bom goleiro, foi o melhor goleiro do Brasil, acho, e voltando para hoje, realmente, o Daniel tinha o contrato de defender, mas já falhou, o Bavan, que era o preparador de goleiros, foi demitido há um mês, eu acho, quase dois meses, não sei se chega a isso, e mesmo assim não melhorou, não melhorou a defesa. Eu não sei se o Kehler deveria ganhar uma chance, normalmente, quando o atacante, meio campista, o volante, começa a falhar, normalmente ele vai para o banco, assim não reserva, geralmente um mês é o quanto está melhor, geralmente é melhor, e nesse caso eu acho que o Inter poderia dar uma sequência maior para o Kehler, para ver se o Kehler dá vontade, se é um bom goleiro, então poderia tentar algo assim, do tipo, para ver se o Kehler dá vontade. porque o Daniel, ele está marcado, se ele falhar hoje aqui, qualquer falha, ele vai ser vaiado, e vai ser impedido a saída dele, eu acho, claro que o Mano é o término de espírito, acho arriscado não ter um goleiro assim, eu acho arriscado, acho arriscado. Já se comenta aí nas redes sociais do Uxô do México, então faz um tempo que eu não vejo o Uxô do lá, era um baita de goleiro, jogou com a Copa do Pão, jogou pelo América do México, eu não sei, eu sempre gostei desse goleiro, o tempo passou, eu não tenho mais acompanhado o Uxô, não sei como é que está o Uxô, então até impedido o Uxô, acho que acho meio difícil, também acho meio difícil, e eu acho que dá pra precisar de um goleiro mais experiente aí, o Daniel, não é contra a pessoa dele, é que me parece que é uma mais fácil dele, onde ele é contratar mesmo, um goleiro um pouquinho melhor que ele, na questão de defesa, né, ou pelo menos, como eu falei, tentar dar uma sequência pro Keane. Já se falar de que ele é bom, o Inter normalmente tem uma boa escola aí de goleiros, então pelo menos o Daniel podia descansar um pouquinho no banco, né, e dar uma chance pro Keane, pra ver mais o Keane tinha um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de defesas importantes, eu não lembro que jogo foi contra o qual adversário que foi, mas o Keane pulou, né, e fez boas defesas. Contra o Havaí. Contra o Havaí, né. Eu vi esse jogo. Até comentei pular certo. Se a gente pular certo, olha o Lacerda, o Keane não arrependeu, mas por ele pular que não. Não me deu. É uma mostragem que eu não. É. Então assim ó, se num jogo só, já foi grande defesa, imagina se tem consequência pra ele, então. Poderia se tentar, talvez. Então tá, o nosso colega Rafael Anelio, hoje a primeira jornada vem, temos a segunda manhã, o Anelio estará comigo de novo. Final de semana cheio, sim. É que a gente gosta. Muitos jogos. Final de semana a gente não tá em casa, né, né, não tinha jogo no Porto Alegre. Claro, pois é. Mas que eu achei errado, né. Aquele jogo do Bruno, que foi na Santa, eu vi ter sido no domingo ou no sábado. É, mais cedo, né. Poderia sempre ser mais cedo. Mais cedo. A gente tem tido uma agenda, né. Eu tô morando aqui no Cristal, porque eu tô morando sempre. Tricinho, do pera-rio, gostou. Então tá dizendo que eu tenho dificuldade lá do outro lado, fazendo o jogo. Não estou falando de horário. Mas amanhã com um horário cedo e recente, estaremos aqui. Tá, pessoal? Um abraço ao nosso público do YouTube. Eu vou tentar ver se o aquecimento eu consigo fazer ao vivo. Vai ter uma renditação. Tá terrível, sinal. Até amanhã.